Sabem, hoje fazem quatro anos, é isso mesmo, fazem quatro anos que ela nos deixou. Mas ela não foi embora como alguém que foge, muito pelo contrário, ela resistiu como uma guerreira. Mas ainda assim, ela foi embora. Foi embora porque homens, velhos, invejosos, misógenos, machistas, pessoas com um interesse meramente econômico, ligados ao pior que existe na política brasileira, aqueles que não aceitam perder, se uniram, inventaram mentiras, inventaram penalidades que nunca existiram no Brasil para tirá-la, em nome da família. Imaginem, tivemos uma pastora, uma pastora presa, na verdade condenada, na verdade acusada, de participar de orgias e tudo mais. E eu me lembro que vários deputados votaram a favor da família. Que família! Cambada de... sem vergonhas. deputados que votaram a favor da moral pela ética e que no dia seguinte foram presos com a boca na botija. Fazem quatro anos. Eu lembro que eu escrevi um poema. Vou ler para vocês o poema que eu escrevi. porque se acharam que iriam nos derrotar, como já dizia Cazuza, para você que acha que eu estou derrotado, que o Brasil está derrotado, saibam que ainda estão rolando os dados, porque o tempo, o tempo não para. da minha janela, em quarentena, num Brasil que nunca mais se encontrou, num Brasil que vive sua tragédia de um regime que destrói a floresta, destrói a saúde pública, onde é preciso lamentar e mandar condolências para mais de 120, de 130 mil famílias. É neste Brasil, no Brasil que este ano perdeu, por exemplo, Aldir Blanc, é que nós continuamos aqui resistindo. Porque, afinal de contas, nós somos brasileiros. Nós estamos resistindo desde 1500, quando os portugueses aqui chegaram. E continuaremos, juntos aos nossos indígenas que estão sendo massacrados, massacrados nas suas tribos por garimpeiros, juntos aos quilombolas, aos agricultores rurais sem terra, que vivem aqui em Minas, essa criminalização de um governo mercenário, de um tal de Zema, que era dono de postos, de gasolina e dono de lojas. o nosso povo caiu numa mentira. Mas, ainda assim, ainda assim, estamos aqui. Estamos aqui e lutaremos. Eu lembro que eu escrevi um poema há quatro anos. Vou ler pra vocês. Prometo. A poesia... A poesia é a arma. É a arma que nós temos. Nós que fomos votar com livros nos braços enquanto faziam arminhas. a história. A história está aí. A história está aí pra mostrar qual era o lado certo, qual era o lado errado, qual era as verdades que estavam em cima da mesa e quais eram as mentiras que estavam sendo disseminadas via WhatsApp. Eu lembro que eu escrevi um poema. Eu vou ler pra vocês. Prometo. Eu vou ler pra vocês sobre vai god e de que é que